O Brasil, nos diga como você vai ensinar a sua equipe. Sim, para mim eu estou muito feliz, porque na última semana eu tive tempo para resolver um pequeno problema no Brasil, mas antes de signing o contrato eu recebi autorização do clube para ir fora. Mas o mais importante para mim é que agora eu estou muito feliz com a nossa performance. Eu tenho três pontos importantes para mim, por exemplo, e repetir o mesmo, a consistência de resultados positivos. Isso é muito, muito importante para mim. Porque um grande clube, o mesmo que Simba, ele precisa ganhar todas as vezes. Mas se repetir, uma boa performance é legal. E o segundo ponto, se você tem possibilidade, joga bem. Porque se você tem talento, você precisa usar muito no meio, por exemplo, boa compactidade, três compartimentos juntos, é muito importante para mim. E o último ponto, a vitória. É muito importante. Por que? Porque Simba tem um bom objetivo, um objetivo difícil. Por exemplo, nós temos campeão, você tem campeão e agora você tem a Champions League. Qual é o nosso objetivo? Qualificado? E por que não ser campeão? Esse é o nosso objetivo, mas passo a passo. Por isso, eu estou muito feliz, porque o meu grupo entende muito rápido, uma nova mentalidade, mais profissional, dentro do pitch, durante a semana. Ok? Nós preparamos um bom programa na última semana, com meu assistente, com meu técnico técnico. É muito, muito importante. Ok? Boa motivação todos os dias. Porque o nosso objetivo é a vitória. Ok? É a minha filosofia. A necessidade é chegar ao semifinal. Na última semana. Sim, ouvindo. É muito importante. É muito importante. Ok? Eu vou preparar bem a minha equipe, meus 11 jogadores para começar o jogo. Porque para mim, agora, é o mais importante. E procurando os principais jogadores dentro do grupo. Os principais jogadores para começar o jogo. Porque em uma competição difícil, importante, nós precisamos de experiência e de jovens. Ok? E sobre isso, eu disse que amanhã, talvez, eu vou fazer a decisão sobre os 11 jogadores. Para a minha base, ok? Para começar o jogo muito importante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.